Mas eu não conheço nenhum país civilizado que tenha chegado ao nível do Brasil. Eu vou dizer, por exemplo, um caso, não tenho nenhum, mas nenhum, nenhum preconceito quando diz homossexuais, homofobia, etc. Mas nenhum. De qualquer forma, quando o Supremo discutiu o problema de casamento entre pessoas do mesmo sexo, no mesmo momento, se discutiu esse problema na França. Foi levado para a Corte Constitucional, ou o Conselho Constitucional da França, que é o Tribunal Constitucional da França. Qual foi a resposta do Tribunal Constitucional da França? Seguinte, isso não é matéria nossa. Não somos nós que temos que decidir. Se eles querem, vão à Assembleia Nacional. Foram e conseguiram lá. Mas não através do Judiciário. Como aqui não se estava se conseguindo no Legislativo, foram para o Judiciário. E apesar da Constituição falar entre homem e mulher, e na Constituinte se discutiu que teria que se for o casamento, a instituição, não os contatos que eles podem ter, a instituição do casamento, só poderia ser entre homem e mulher. Isso está nos anais da Constituição. Veio o Supremo e disse, não, mas não proíbe. E criou uma nova hipótese constitucional. Ora, isto, no mesmo período, com diferença de dois meses, a França, o Poder Judiciário, reagiu com o Poder Judiciário. No Brasil, o Poder Judiciário reagiu com o Poder Legislativo. Lá, eles decidiram no Congresso Nacional, na Assembleia Nacional. Aqui se decidiu o Supremo. Ora, isto, a meu ver, nós não encontramos nenhum país do mundo com muita excelência como esta. No Brasil, não é? Não, não. No Brasil. E não, não.